salve salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver vendo esse vídeo hoje estou diretamente na cidade de Poços de Caldas, cidade turística de Poços de Caldas é, Minas Gerais, conhecendo a famosa Cachoeira Véu de Noiva, vamos que vamos, só estamos começando terça gente, vamos que vamos, bom trabalho para todo mundo aí, beijo, deixando o like, solta a vinheta quando ela era apenas uma garota, ela esperava o mundo quando ela era apenas uma garota, ela esperava o mundo So she ran away in her sleep Dream of Parapara Paradise Parapara Paradise Parapara Paradise Every time she closed her eyes When she was just a girl She expected to wonder But it flew away from her reach And the boat is catching her teeth Life goes on, it gets so heavy The wheel breaks the butterfly Every tear of waterfall In the night, the stormy night She closed her eyes In the night, the stormy night Away she fly And dream of paradise 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Dream of paradise Ae, pessoal Cachoeira Véu de Noiva Na cidade de Poços de Caldas Cidade turística de Poços de Caldas Olha que visual lindo, gente Poços de Caldas Deixa no like aí Não acabou ainda não, hein A música nas sombras O ritmo no mar Um animal que ronda No véu do luar Deus sai dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam a mim Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma deusa Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar É, pessoal Cachoeira a véu de noiva Na cidade Turisca de Poços de Caldas Olha que visual, gente Fala sério, né? A Mãe Natureza é linda, né? Tô cansado de falar, gente Olha, é linda demais Olha que visual Tá lotado aqui, gente E detalhe, entrada franca Tem um restaurante aqui em cima também Tem estacionamento ali Chegou, entrou, parou Desceu Pertinho, gente Pequeno curso Pra chegar até aqui, ó Coisa de 50, 60 metros só Pra andar pouquinho de nada Já chegou aqui embaixo Olha Lindo, né, gente? É... Lindo demais Já vai deixando o like Se inscreve no meu canal Se inscreveu? Ative o sininho Pra saber novos vídeos, hein? Ó lá, estamos de volta Grande beijo, pessoal Bom trabalho pra todo mundo aí Um ótimo dia Um bom restinho de semana pra todos Não aguarde novos vídeos, hein? Tchau, pessoal Fiquem com Deus Beijo Deixa o like Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau